Olá, eu vou apresentar para você o notebook IS1462 da Senp Toshiba. O notebook Senp Toshiba vem com lindo design e estilo, além de mobilidade de alta tecnologia ao seu alcance. Uma tela de 14.1 polegadas, widescreen. O seu processador é Intel, Dual Core, sistema operacional Linux, HD SATA 160 GB, uma memória de 2 GB DDR2, unidade ótica DVD-RW, reproduz e grava CD e DVD, interface de cartão de memória, controlador de vídeo integrado e um controlador de som que acompanha a caixa de som. Seu teclado é em português, mouse e glidepad com dois botões. Ele acompanha o carregador de baterias, manual instruções e CDs de aplicativos. Esse é o notebook IS1642 da Senp Toshiba.